Muito boa tarde a todos, estamos aqui exatamente na rua Luiz Maranhão nesse dia 25 E aí Leandro, beleza? Nesse dia 25 de outubro de 2021, registrando mais uma vez aqui a beleza da rua Mais larga, mais bonita, mais comprida e mais arborizada do universo Olha a meninada aí voltando às aulas, já voltaram às aulas presenciais Tem alguns colégios e observem aqui o pessoal da academia Malhando, né? Buscando uma melhor qualidade de vida, já mostramos aí, vamos mostrar mais uma vez É a rua Luiz Maranhão, é um sentido, vamos mostrar, olha o sol Olha o sol, olha aí os alunos chegando do colégio, retornando do colégio, né? Guardados, bacana, as coisas parecem estar voltando à sua normalidade Essa tarde de ser um pássaro com bem-te-vi, vamos ver se a gente consegue desnubrá-lo Bem-te-vi aqui no fio elétrico aqui, né? Fio de rua Jardim da casa de Sérgio Machado Esse dia 25 de outubro de 2021 Estamos mostrando para vocês a beleza da rua Luiz Maranhão Nessa tarde Como ela está? O pãozinho chegando Não mais, valeu Deus, valeu Jesus Foi mais um vídeo Não mais, valeu Deus, valeu Deus, valeu Deus